Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E esses são os destaques de hoje. Em Roma, nossa equipe mostra os bastidores da cúpula do dia 20 e como os temas debatidos vão influenciar o futuro do mundo. Na abertura da Conferência Mundial do Clima, o Brasil se compromete a reduzir pela metade a emissão de gases do efeito estufa até 2030. O Ministério do Trabalho publica uma portaria que proíbe a demissão por justa causa para o trabalhador que não estiver vacinado contra a Covid. E as plataformas digitais que trazem conteúdos essenciais para os estudantes que desejam tirar uma boa nota na redação do Enem. Ao longo do fim de semana, líderes dos países que integram o G20 participaram da reunião de cúpula do grupo em Roma, na Itália. Eles discutiram temas como economia, saúde e meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro participou do encontro. Vamos ver na reportagem do enviado especial da TV Brasil a Roma, Carlos Molinari. Música Música Música